Deixa eu tirar essa moto daqui Quem é essa moto? Eu não sei, cara Tô falando a moto Ô, deixa eu falar Dá um susto naquele cara lá Fala que ele tá devendo dinheiro pra tu Dinheiro ficou sem... Olha ele lá, olha como vem Parecendo um velho, aquele desgraçado Vai lá, vai lá, vai lá Sai de quem é nosso? Quem? Não sei, cara, não sei de quem Não consegui pegar essa moto, só jogue Ô, ô, ô Bagoça aí caralho, homi que tá aqui parado aqui É isso, é isso Derruba a moto não Essa moto não pode, ó Essa moto não pode estar estacionada aqui, beleza? Já tá errado aí Não, não fui derrubar Eu fui sair só que ela está estacionada em local errado Meu filho Eu fui sair e ela está em local estacionado errado, tá ligado? Eu fui sair, ela tá em local estacionado errado. Beleza? Minha moto pode ficar aqui porque eu posso a qualquer momento sair daqui em ocorrência. A qualquer hora eu posso muito bem sair daqui pra lhe salvar e não vou poder sair porque uma moto de algum doido vai tá aqui na frente atrapalhando, entendeu? E o senhor pode vir a óbito por causa disso. E aí o senhor vai gostar? Então pronto, né? Eu não estou errado. A ambulância esse local aqui é pra ficar estacionado ambulâncias e veículos para socorrer a sua vida, beleza? Eu não tô vendo estacionamento de ambulância aqui não, doutor. Isso aqui é um hospital em corpo de bombeiros. Local de estacionamento, já que o senhor tá procurando sinalização, é ali do outro lado. Aqui nem tem sinalização pra estacionar, correto? Nem pra estacionamento de ambulância. Mas se aqui é um hospital, você acha que aqui não vai poder estacionar ambulância? Se você tá na favela, você escolhe separar seu calma. Não, me fala, me fala uma coisa. Isso aqui, isso aqui é um corpo de bombeiros. Isso aqui é um, isso aqui é um corpo de bombeiros, certo? E eu não posso estacionar uma ambulância no corpo de bombeiros. Não, 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 não. Me responda essa pergunta agora. Me responda essa pergunta. Tô respondendo, na vaga certa. Bora, filho do meu! Oxi, oxi, oxi. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Eu gravei. Eu gravei. Eu gravei também. Quanto foi, doutor? Puxou, puxou. Gravou, gravou. Gravou, gravou. Gravou aí? Grava, gravou. Está no stories. Grava, grava, grava. Não, vem cá, pô. Vem cá. Quero falar um negócio contigo. Vem aqui do outro lado da rua. Vem aqui do outro lado da rua. Vem aqui do outro lado da rua. Vamos denunciar ele. Vamos denunciar ele. Isso, filma aí. Vem aqui do outro lado da rua. Vem aqui do outro lado da rua. Vamos, vamos. Vem cá. 5 minutos sem perder a amizade. Bora. Bora. 5 minutos sem perder a amizade. Tá bom? Amanhã que eu vou postar no meu Insta. Filma aí. Filma aí pra ele ultrapassear. Não pode empurrar. Empurrar. Sai do bem. Sai do bem. Doutor, doutor, doutor. O que foi? O que foi? Fica aí. Fica aí pra você ser o juiz e ajudar. Bora. O que foi? Na mão. Na mão. Vem na mão. Caralho. Vem na mão. Vem na mão. Na mão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem do outro. É aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. Vai lá, mafota. Dá na orelha. Aqui, aqui. Espera aí, rapaz. Sai da porra. Vai lá. Vai lá. Vai lá, mafota. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha aí, opa. Olha o pau quebrando. Vai lá, mafota. Pega ele, Bob. Pega ele, Bob. Abate ele. Dá ali, dá ali. Vai, vai, vai. Toma. Toma. Confio em tu, Bob. Dá ali. Vai na orelha, Jamaica. Vai na orelha dele. Eita, porra. Tá saindo fogo. Vai na orelha, Jamaica. Na orelha, na orelha, na orelha. Pega, pega, pega. Grudei, grudei. Não, não, não. Grudei. Tá nem tracitado, menino. Grudei. 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 Aqui é o Bob. Aqui é o Bob. Aqui é o Bob. Caralho. Boa, moleque. Boa. Bate ele. Bate aqui. Porra. Caralho. Melhor de três. Não, não, não. Melhor de três. Eu sou o melhor e não tem pra ninguém. Muito bravo. Melhor de três. Melhor de três. Tomou. Tomou um sapé caiarado. O baiado. Tá todo cagado. Cate aqui, doutor. Você foi pro cara. Não dá. Ai, tô tonto. Tô tonto. Pera aí. Deixa eu passar o efeito aqui. Boa. Você foi demais. Você foi demais. Você se esforçou. Foi boa. Não, você foi boa. Você foi boa. Vou treinar mais um pouco. Vá. Tende que eu volto aí outra hora pra gente. Vai pra fazer essa disputa aí. Eu não tô conseguindo ler os braços ainda. Você vai melhorar aí. Vou mandando pra lá. Vou mandando pra cara. Boa, boa. Deixa eu colocar o uniforme. Foi boa, foi boa. Foi boa. Levou, levou. Boob. Pera aí. Deixa eu sair a tontura aqui pra me colocar a roupa. Pera aí. Foi boa, foi boa. Ganhou respeito. Deu respeito. Foi boa. E você começou a bater, né? Perdeu. Pois não é? Aqui é o Bob. Boxeador maior. Esqueça tudo. Cadê o Bill? Bora atrás dele. Bora, pra descer. Tchau.